Olá Cristianautas, tudo bem? Eu sou Adriano Israel do Brasil e hoje estou aqui para partilhar com vocês a reflexão do Evangelho desta quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, retirado do livro de São Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 20. O texto de hoje mostra Jesus ensinando aos discípulos a correção fraterna. Fala que se um irmão pecar, deverá tomar em um lugar reservado e apontar onde foi que ele falhou. Se ele não ouvir, deverá pedir ajuda a duas ou três testemunhas. Se permanecer no erro, apresentá-lo à igreja. E se nem a igreja der ouvidos, deve ser tratado como um pagão. Jesus continua falando da autoridade deles, dos apóstolos, dos discípulos, estando aptos a fazer a conexão entre os céus e a terra. Por fim, diz que se dois estivessem de acordo sobre qualquer coisa que quisessem pedir, isto seria concedido pelo Pai, pois onde dois ou três estivessem reunidos em seu nome, ali estaria entre eles. Este texto nos traz os seguintes questionamentos. Como tenho praticado a correção fraterna no meu dia a dia? Costumo apontar as falhas, praticando julgamento equivocados, ou tenho a atitude de ensinar com humildade? Confio na palavra de Deus que serei atendido em tudo aquilo que pedi, em comum acordo com meus irmãos? E todo este processo nos leva à ação. Podemos tomar como encaminhamentos os seguintes quesitos. Colocar-me à disposição do Senhor para ir ao encontro daqueles que precisam de uma mudança de rota no caminho ao céu. Dialogar com os meus familiares para que possamos rezar juntos, colocando em comum as nossas intenções particulares, mas com o intuito de estabelecermos um consenso para apresentá-las ao Senhor. Para conhecer o roteiro na íntegra, convido você a acessar fundacionpandei.org ou www.cristonautas.com. Fiquem todos com Deus, nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá!